E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa, porque a gente tá aqui nos Estados Unidos e hoje eu vou fazer uma aventura assim muito louca, muito louca mesmo. Mas Mike, você tem certeza que você vai fazer isso que você colocou no título? Você vai sair de mini moto na rua? Sim, eu vou sair de mini moto. Você vai morrer. Por quê? Eu preciso ir na farmácia, mas não porque eu tô doente, porque na farmácia aqui dos Estados Unidos vende de tudo. E como não tem nada ali pra me tomar, eu quero tomar uma coca. Você sabe, gente, é gordo, é foda. Como você é obeso. Então, pra isso, eu vou sair daqui agora. Só que temos um enorme problema. Todo mundo foi estudar o Afren, o Edu e o Portugia. Geral foi estudar e eles foram de carro. E como o Rabicó caiu com a moto do nosso amigo, ele deixou o carro dele com o nosso amigo. Então, não tem carro aqui na mansão, tem o carro do John. Mas eu não tenho permissão pra andar no carro do John. Então, eu sou louco da cabeça, eu vou de mini moto. Não é louco, né, mano? Vai dar merda, vai dar merda. O que você foi aprontar, hein, Rabicó? Ah, mano, acontece. E agora, pra mim, lá no Walgreens, mano, vou ter que ir de mini moto lá. Ó, só quebrou uma parte, mano. Os caras consertaram a roda, é só uma parte que você precisa. Mas não troca de marcha. Então, exatamente, é só isso que você precisa. Mano, você tá jogando aquele joguinho desde aquela hora? Minha perna, eu não consigo nem andar, vou fazer o quê? Eu tenho que ficar em casa. Se eu for ficar em casa, você tem que me divertir. Eu vou ficar aqui sem fazer nada, né? Mano, o jogo vicia muito, mano. Eu tô batalhando aqui, só tô ganhando, parceiro. Eu sou bruto. Eu falei pra você, quando eu jogo alguma coisa, eu jogo pra ganhar, mano. Só jogo pra ganhar. Mano, eu conheci um joguinho aqui que chama The Muscle Rustle. O que que é esse jogo? É um jogo que você vai e batalha com outros adversários numa mesa. Tipo um pimbolinho assim, sabe? Um negócio parecido. E, mano, a gente não consegue parar de jogar esse jogo. Esse jogo aqui, mano, é louco demais. Se liga aqui pra você ver. Olha lá, funciona da seguinte forma. Você tem que atacar o seu adversário jogando o seu disco no outro. Olha lá, ó. Quase. Meu Deus, mano. É muito louco esse negócio aqui. Eu tô viciado, é sério. Olha lá, ataquei. Tá, três contra dois aqui. Um já derrotei. Um Rabicó já derrotou, né? Porque o Rabicó tá viciado também. Olha lá, agora vai. Uia, quase, rapaz. Quase. Eu vou dar caô. Olha lá, agora é a vez deles atacar. Meu Deus. Ataca. Ai, nossa, mano. Carimbou ali. Hum, chegou minha hora, meus amigos. Agora eu quero ver, hein? Esse aqui mesmo, ó. Vou mandar nele, ó. Um. Um. Agora vocês não perdem por esperar. Porque agora eu vou atacar com a menininha. Vamos dar caô. Quei, ô. Ganhei. Mano, sério. Que jogo top. Top demais. Agora eu vou finalizar esse cara. Quase. Ai, meu Deus. É hora dele atacar. Ih, tá em desvantagem, amigo. Você tá sozinho. Quei, ô. Já era. E, bom, se você quiser baixar esse jogo, você vai encontrar ele aqui, ó. No primeiro link da descrição. Você entra lá, faz o download. Tem pra Android e pra iOS. The Muscle Hustle. Eu acho que é assim que fala no inglês. Esse jogo, mano, é muito top. Sério, eu não consigo parar de jogar. Esse jogo é muito vicente. Muito mesmo. Então, se você gostou, quer jogar esse joguinho também, vai lá, ó. No primeiro link da descrição e faz o download. Beleza, galera? Bom, agora vamos pegar a Minimota. Só não sei ainda qual que eu vou. Se eu vou com a vermelhinha ou se eu vou com a Kiki. Que é a do Aflen. Essa que eu pintei ali, ó. De 0,21 já. Tem essas duas. Qual que vocês querem que eu vou? Eu acho que eu vou com a Kiki. Porque já tá com 0,21 aqui. Louco da cabeça, né, mano? Vamos lá. Vamos pegar ela aqui, ó. Tem que ligar, né? Primeiro tudo. A gente vem e liga. Ligou. E... Ah, moleque. Olha lá. Eita, pega. Nossa senhora, tanta opinião o negócio. Bom, vamos pegar a Minimota do Aflen e vamos lá então na farmácia. Mais conhecida aqui como Algrim. Lá vende de tudo. Vende refrigerante. Vende card pra videogame. Vende de tudo naquela farmácia. Então eu vou lá e eu quero comprar uma refri. Vocês sabem o jeito que é gordo. É foda. Então, bora pegar essa Minimota. Só não sei se a gente vai conseguir sair do condomínio com ela. Mas, vamos tentar. Mano do céu, o negócio aqui tá louco. Tá embalando. E ainda vai chegar lá. Acelera. Acelera. Uhul. Uhul. Minimota desbravando o mundo. Nossa senhora, rampa aqui do negócio. Vai, Motinha. Vai, Motinha, que nem chega lá. Se acabar a bateria, que deu ruim. Vai, Minimota. Uhul. Isso é louco. O melhor meio de locomoção do negócio. Olha isso. O negócio que tá milhão, galera. Na subidinha pá, tá indo daquele jeito. Se acabar a bateria, deu ruim. Eu acho que não acaba, não. Acho que a bateria aguenta o suficiente pra ir e voltar. Eu acho, né? Não sei. Não posso garantir. Tomara que dê. Se eu atravessar no meio da rua, dá multa. É, dá multa. Ah, Mike, vai levar multa de Minimoto? Não. Você leva a multa como pedestre. É igual se eles pegarem você correndo no meio da rua na hora de atravessar. Não pode. Não pode. O que que acontece se eles pegarem você atravessando no meio da rua? Você leva uma multa civil. Uma multa de pedestre. Aqui tem essa. Sim. Igual na E-Fair no Brasilzão. Atravessa louco. Não pode. Eu vou clicar aqui, ó. Pra me atravessar. E aí, moleque. Apareceu um negocinho ali, ó. Esse ali mesmo. Tá vermelho pra mim naquela setinha lá. Então eu não posso ir. Duas horas depois. Aí, ó. Abriu. Ó o verdinho. Ó o verdinho ali, galera. Meu Deus. Sobe aqui e vai. Acelera. Olha essa igrejona. Que louca, mano. Essa igrejona aqui é. É zica, hein. Caramba. O tamanho desse negócio? Vamos de mini moto, mano. Acelera, tio. Ai, meu Deus. Vai acabar a grama ali. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ah, não vai não. Tem calçadinha aqui. Tá parando aí. E os carros estão indo ali há milhares. Acho que devem estar nas 15 milhas por hora aqui. Meu Deus. Uhul. Uhul. Acelera. Vai, Mike. Opa, aqui pode estar saindo um carro. Não está saindo. Vamos. Então também não está entrando. Meu Deus do céu, mano. Esse vai ser o rolê mais louco, né? Já fez. Rolê de mini moto em Orlando. Uhul. Você vai morrer. Só vamos, motinho. Só vamos. Meu Deus. Mano, está tudo fechado. Ai, 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 ai. Eu vou ter que empurrar. Vou ter que empurrar. Não vai ter jeito. Duas horas depois. Ela está cansada. Ela vai chegar lá, Kiki. Calma. O nome da mini moto é Kiki, gente. Digitei força, Kiki. Com o gordo em cima. Está difícil. Está na reta. Vai embalar. Vai embalar. Ai, ai, ai. Isso aqui está parecendo um mato da Transilvânia. Olha isso aqui. Tá, pega. Você é louco. Se a bateria acabou, é um abraço, Mike. Você se deu muito mal se a bateria acabou. Não sei quantas milhas dá para andar com a bateria disso aqui. Tá, antes que eu vire aqui. Vou ter que atravessar por aqui, ó. Finalmente chegamos na farmácia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Agora eu só não sei onde que eu vou deixar a mini moto. Meu Deus. Onde que eu coloco a mini moto aqui, gente? E se alguém roubar a mini moto do Afra, hein? Se alguém roubar a mini moto, deu ruim, hein? Eu vou colocá-la aqui no cantinho aqui, ó. Na vista. Eu estou muito a lei de trânsito, as americanas, mas... Preciso colocar a moto em um lugar seguro. Fechou. Chegamos aqui. Vamos ver o que tem aqui agora. Nariz de palhaço. Muita coisa. Olha o tamanho. O tamanho. Muita coisa, muita coisa mesmo. O cereal, o cereal. Vamos ver o que importa. Isso. É o que importa. Vimos aqui pra isso. Teps. Patrocina a nós. Aproveitando que eu estou aqui, também vou levar aqui, ó. Um energético. Porque depois dessa, eu vou precisar tomar alguma coisa pra não ficar. Com energia. Porque não vai ser cansou vir com a mini moto. Cansou muito. Pronto. Conseguimos contar aqui a coquinha. E o energético. O cazegadão. E tomara que a mini moto esteja ali ainda. Tá ali ainda. Ufa. Ainda bem que você está aqui, amiga. Não deu tempo nem você dar uma descansadinha, hein. Agora, o negócio é nós voltar. E como nós já veio pelo lado que a gente viu que tem um monte de coisa bloqueada. Vamos pelo outro lado da rua. Que pelo outro lado da rua, pelo que eu vi, não tem nada bloqueado. Então fica mais fácil pra gente, né. Bom, bora lá nessa jornada agora. E agora acho que vai ser mais difícil, galera. Por que? Acho que vai ser mais difícil. Que? É a subida. Energética a coca ali na coisa. Começar a chover, deu muito ruim, mano. E vamos que vamos. Tem um campo. Agora tem que chegar lá no sinaleiro. Vai ter que atravessar dois sinaleiros. Acelera, Mike. Acelera. Acelera. Fique, Mike. Acelera. Passamos aqui, ó. A tiazinha ali já deu um salve. O cara deixando a foto nossa. O cara deixando a foto minha andando com a mini-moto. Eu estou expoadíssima. Meu Deus. Deixa eu dar uma desligadinha, galera. Pra poupar um pouco de bateria. Não esforçar tanto ela, né? Como assim, é igual patinete, ó. Cheguei. Chegou? A bateria não acabou não, mano? Não, graças a Deus. Não é possível, mano. O Walgreens não é perto não. Só cansou. Porque teve umas horas que ela começou a ficar fraquinha, sabe? Teve que empurrar? Teve que ficar com... Tive. Queria ver essa cena, mano. Eu vou ter que ver isso aí, né? Ela conseguiu pegar o que você queria? É, consegui. Pelo menos isso. Você foi no Walgreens, né? Aham. Nossa, mano. Tem um morro, mano. Como que você sabia o morro? Mano, a motinha, depois que ela começou a ficar cansada, o negócio, tipo, não ia mais, sabe? Aí ficou aquele negócio bizarro, velho. E tipo, fui indo, fui indo, fui indo. Até que a gente conseguiu chegar. Vocês viram. Deu trabalho pra atravessar o sinal. Ela começou a ficar fraca. Tive que empurrar. Na volta, a sacola estourou. O energético caiu pro chão. Estourou tudo. Foi uma aventura, mano. Sério, foi uma aventura isso aí hoje. Mas bom, o vídeo pelo menos deu certo. E eu acho que vocês devem ter gostado aí dessa aventura aí de mini moto. E bom, vamos encerrando por aqui então. Não esquece de deixar aquele likeão monstro. Lembrando, se você ainda não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai lá no primeiro link da descrição que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Beleza? Então vai lá. Garante a sua. Agora, vamos nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Fui.